Contemplo sorrindo Sua filha querida me há de tornar Tão lindas são as moradas Que Cristo já preparou Nos seus fortes braços são meidos Estarei sempre amparada Contente eu posso dizer Que agora sou filha do rei Bem alto eu quero cantar Que agora sou filha do rei Perante o trono Me apresentarei Com vestes de linho Ali estarei Louvando ao rei Pra sempre amém Tão lindas são as moradas Que Cristo já preparou Nos seus fortes braços são meidos Estarei sempre amparada Contente eu posso dizer Que agora sou filha do rei Bem alto eu quero cantar Que agora sou filha do rei Sou filha do rei Bem certa estou Sou filha do rei Sou filha do rei Eu sou filha do rei Eu sou filha do rei